Neste vídeo eu vou mostrar para você como utilizar as 7 principais ferramentas do WhatsApp Business. Roda a vinheta! Fala aí, meu nome é Kenneth Tomé e nesse vídeo, como eu disse na introdução, eu vou mostrar para vocês como utilizar as ferramentas do WhatsApp Business. Isso mesmo, se você tem um negócio, se você trabalha vendendo um produto ou um serviço, esse WhatsApp Business pode mudar de verdade o seu negócio e como trabalhar o seu negócio. Digo respeito à utilização através do digital. Então, de fato, esse vídeo pode fazer toda a diferença para você. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho e, claro, fica comigo até o final, porque no final eu vou te entregar dois bônus que só recebe quem fica até o final comigo, beleza? Então, vai aí, já aperta no sininho, já aperta aí no se inscrever e deixa seu like que esse vídeo pode fazer toda a diferença para o seu negócio. Então, bora lá! Você, com certeza, por estar nesse vídeo, deve ter pesquisado alguma coisa relacionada ao WhatsApp Business. E se você está com dúvida, mas deseja utilizar, eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como fazer essa ferramenta agregar para o seu negócio. Vamos supor que você venda imóveis ou que você trabalha com produto ou serviço variado e quer oferecer isso através do seu WhatsApp. Eu vou te mostrar aqui as principais ferramentas que podem realmente diferenciar menino de adulto no jogo de venda digital, de venda online, tá certo? Então, eu vou transitar a tela aqui do computador e você vai continuar me vendo, mas vendo a tela do meu celular, porque eu vou te mostrar o passo a passo aí de como fazer isso de maneira bem facilitada, bem dinâmica e muito prática. Tutorial mesmo! Então, segue comigo, tá certo? Que difere... Então, segue comigo que, de fato, vai fazer uma grande diferença esse vídeo, beleza? Então, bora lá! Eu vou transitar aqui, ó! Você vai, a partir desse momento, enxergar aqui, desse lado, a tela do meu celular que vai ficar aparecendo para vocês aí. E aí, é só você acompanhar comigo a tela do meu celular, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó! Tô na telinha pequena e com o meu celular e você tá vendo exatamente essa tela. Se você observar aqui, ó! Eu tenho o WhatsApp normal e daqui eu tenho o WhatsApp Business. O meu WhatsApp normal, eu utilizo ele para uma parada mais pessoal, entendeu? Embora eu também use para algumas coisas comerciais. Mas, nesse caso, os novos aparelhos, eles te dão essa possibilidade, se você tem slot de dois chips, de você ter dois números de WhatsApp. Então, lembrando, você não consegue usar dois WhatsApp Business e dois WhatsApp. Até consegue, mas seria uma gambiarra e eu não recomendo, tá? Então, eu tenho aqui o WhatsApp normal e vamos supor que você só tenha esse WhatsApp normal, tá certo? Você não precisa fazer nada se você tiver só o WhatsApp normal. A primeira coisa que você precisa para passar para o Business é você vir na Play Store ou na sua loja aí de aplicativo, se você tiver iOS, na Apple Store, né? E você vai digitar aqui em cima o WhatsApp Business, tá? Você digita aí o WhatsApp e ele vai aparecer dessa forma. Para mim aqui já está instalado, mas você vai clicar em instalar e qual que vai ser o processo, tá, pessoal? Você vai precisar simplesmente seguir o passo a passo de instalação do WhatsApp Business, que é a mesma coisa do processo de instalação do WhatsApp normal. Então, ele vai te pedir para colocar o número, para confirmar esse número e aí vai chegar na mesma tela que eu tenho aqui, ó, que é o meu WhatsApp normal, que é o WhatsApp Business, tá certo? Se você observar aqui em cima, ele já vem com um nome diferente, WhatsApp Business, né? Então, você vai estar num WhatsApp corporativo, comercial. Quais que são as principais características e diferenças desse WhatsApp? Você vindo aqui, ó, você vai perceber que você vai ter as opções aí um pouco diferentes. Ferramentas comerciais, novo grupo que tem no WhatsApp normal, nova transmissão, etiquetas, que é um dos benefícios, aparelhos conectados também aparecem. E aqui eu vou te dar um bônus em aparelhos conectados, tá? Mensagens favoritas e pagamentos e configurações. Hoje nós não vamos falar muito sobre pagamento, tá? Nós vamos falar sobre as ferramentas e como utilizar da melhor maneira essas ferramentas. Então, estando tudo pronto aí, vou dar uma dica e uma recomendação aqui. Vai no seu WhatsApp normal e faça o backup vindo em configurações. Você vai vir aqui, ó, em conversas e no final você vai encontrar a opção backup de conversas, tá? Faça isso e automaticamente você vai passar todas essas conversas para o WhatsApp Business. Kennedy, eu tenho dois números igual a você e eu quero que um outro número seja. Eu recomendo que faça o backup desse outro número, se já tiver o WhatsApp normal e que você também faça o mesmo processo. Play Store, faça toda a sequência de configuração para ir na inicialização do WhatsApp Business e pronto. As suas conversas vão passar para o WhatsApp Business. Tudo segura, tudo bonitinho. Estando tudo seguro, tudo bonitinho aí, instalado, você entra no seu WhatsApp Business e nós vamos mexer nas primeiras configurações, nas primeiras ferramentas. E quais que são elas? A primeira a gente chama, eu chamo aqui de cartão de visita. Aonde você altera e configura isso entrando aqui na primeira opção, ferramentas comerciais. Tá certo? Você clica em ferramentas comerciais e aqui você vai ter a possibilidade de perfil comercial. Isso aqui é o seu cartão de visita, tá? Você clicando aí, você pode vir aqui e simplesmente alterar a foto, colocar uma foto bacana, comercial. Você pode, subindo, colocar aqui, é só clicar no lapisinho e alterar o nome que você quer aqui, tá? Põe o nome que você desejar. Outro ponto, clicou no lapisinho de baixo aqui, você vai ter a opção de colocar uma descrição. No meu caso aqui, eu coloquei, sou especialista em marketing digital e posso te fazer voar no seu negócio em muito pouco tempo. Além disso, sou lançador de pessoas e produtos no digital. Fale comigo hoje ainda. Pronto. Aqui eu fiz um CTA, coloquei uma cópia e tudo mais. Eu posso também vir aqui e editar com o que eu trabalho. Então, o que eu trabalho hoje? Se você vê aqui em cima, eu selecionei as opções. Publicidade e marketing, empresa de investimentos imobiliários, serviços de compra, tá? E aqui você pode colocar o endereço comercial, que é uma opção que eu não quis utilizar. E você pode utilizar horário de atendimento. Eu também não quis colocar porque eu atendo qualquer horário. Coloquei aqui o meu e-mail, que é um e-mail corporativo para gerar autoridade. kennedy.tomei.kennedydigital.online E eu coloquei aqui o meu site principal, eu.kennedydigital.online É só a pessoa clicar. E aqui, uma das minhas páginas que eu mostro ali alguns produtos, tá certo? Outro ponto para configurar aqui esse cartão de visita, tá? Aqui embaixo vai ter seu número, que você pode deixar aparecer ou não, tá? Você pode deixar aparecendo ou não, ou mudar esse número. E você pode aqui colocar uma frase de efeito. Aqui eu coloquei, bora crescer juntos. E como que aparece essa parte aqui, ó? Essa parte que está aqui bonitinha, tá? Como que aparece? É só voltar aqui uma vez. E você vem aqui, ó, e edita catálogos, tá? Você editando catálogos é muito simples. Você clicando aqui, ele vai te dar essa opção, adicionar novo item. Você clicando aqui, você simplesmente vai ter a opção de alterar e colocar um novo produto. Aqui eu já tenho emendoria, renda passiva do zero, emendoria de extravagem diatal, aumente suas vendas com tráfego pago. Aqui tudo é um, de fato, é um catálogo de venda. A pessoa pode vir clicar aqui e ver o que eu falei para ela. E ela pode clicar aqui, ó, conversar aqui, ó, conversar com a empresa, tá? Então vamos supor que eu vá colocar um produto aqui agora. Você vem aqui, clicando no mais, né? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Clica aqui, tá certo? Clica no mais e você adiciona uma foto. Vamos ver o que eu tenho de foto aqui na galeria. Que fique legal a gente colocar aqui agora, tá? Deixa eu ver se eu acho um negócio legal aqui. Vou colocar aqui, saia do aluguel. Vou colocar aqui empreendimento da Vita, tá? Você pode colocar só uma foto aqui. Eu vou colocar assim, ó. Oregon. Ó. Isso aqui é um empreendimento em Uberlândia que eu estou... Eu estou sugerindo para sócio investidor, para pessoas que querem sair do aluguel, a comprar. Oregon, Uberlândia, tá? Preço. Vou pôr 190 mil, que é o preço lá do imóvel. Tá? 190 mil. Eu vou colocar aqui, ó. Novo. Ó. Novo. Em. Preendimento. Em Uberlândia. Zona. Sul. Zona. Zona sul. Alto. Nível. De. Lucro. Tá? É só uma descrição aqui superficial. Para vocês verem como que eu faço, tá? Você vem aqui e clica em salvar. E o WhatsApp vai aprovar isso ou não. Então, ele vai ficar aqui, ó. Com esse ícone, como você pode ver aqui, de aprovação primeiramente. Tá certo? Beleza. Então, aqui já vai aparecer esse novo item no meu catálogo. Em coleção, é quando eu quero, por exemplo, vamos supor que eu crie a coleção aqui, imóveis. Ó, imóveis. Tá? Avançar. Eu vou selecionar aqui, dentro dessa coleção, os catálogos. Os produtos que eu criei. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, ó. O primeiro, tá? Fosse Oregon Berlândia. O outro fosse, é... Realiza. Próximo ao Parque do Sabiá. Eu colocasse todos os empreendimentos aqui, eu selecionaria vários e criaria a coleção aí de imóveis. Tá certo? No caso, eu vou selecionar só o Oregon e eu vou dar OK. E ele vai mostrar aqui pra mim que a minha primeira coleção tem um item que se chama Oregon. Beleza? Essa coleção ainda está em análise. Após a aprovação, os seus clientes poderão ver no catálogo. Prontinho. A automática já aprovou, tá? Já aprovou o Oregon aqui de baixo. Já tá no catálogo. Eu vou mostrar pra vocês. E também já aprovou a coleção. Beleza? Então, vamos voltar aqui pra vocês verem, ó. Agora, quando vir no meu perfil comercial, observe que já tem aqui, ó, a opção dos itens. Se eu clicar aqui em gerenciar, aparece aqui todos os itens que eu tenho no meu catálogo. A primeira opção é o seu cartão de visita que você tá vendo aí. Ele é muito importante que ele seja muito bem preenchido como a gente fez aqui juntos. Tá certo? Vamos lá pra mensagem de saudação, que é um outro item importantíssimo. O que que é a mensagem de saudação? É todo e qualquer número que te envie mensagem que não esteja salvo no seu celular, ele vai receber uma mensagem de saudação inicial. É só você clicar aqui em mensagem de saudação, clicar aqui, tá? Nesse ícone e deixar ela ativada. E aí você, ativando ela aqui, ó, você vai ver que eu já tenho uma configurada. Olá, seja bem-vindo ao nosso WhatsApp. Agradecemos o seu contato. Como posso te ajudar? Pronto. É uma mensagem de saudação. Tá? Você pode clicar aqui, você pode clicar aqui em destinatários e mudar todos, exceto os meus contatos. Todos. Todos, exceto. E aí você vai selecionar as pessoas que não vão receber isso, tá? O outro ponto, deixa eu descartar aqui pra não ficar salvo, porque eu não utilizo mensagem de saudação. Mensagem de ausência. O que que é a mensagem de ausência, Kennedy? É quando você não atende por um determinado momento, porque você não está online, e aí automaticamente vai chegar uma mensagem de ausência dizendo que você não está lá. Então basta você clicar aqui e você dizer, ó, eu tenho uma mensagem de ausência ativada. Tá vendo aqui, ó, ela está ativada. Olá, agradeço sua mensagem, não estou disponível no momento, mas responderei assim que possível, tá certo? Ó, pronto. Então essa é a mensagem de ausência. Que horário? Enviar sempre. Horário programado ou fora do horário de atendimento, tá certo? Destinatário, todos, exceto os meus contatos. Então só pessoas que eu não esteja online e não responda, essas pessoas vão receber essa mensagem, tá certo? Descartar, porque já está tudo pronto. Mensagens rápidas. E aqui fica uma dica muito top, tá? Mensagens rápidas. É mensagens que você vai reutilizar várias vezes. O número, o endereço, o seu e-mail, uma mensagem pré-definida que você vai usar várias e várias vezes, tá certo? Então vamos clicar aqui e eu tenho já algumas instaladas, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, barra, você sempre vai usar a barra, tá? A barra do teclado e vai colocar um número ou vai colocar um nome para que você entenda qual que é essa mensagem. Se você observar aqui, ó, número 1, essa aqui é uma mensagem que eu já nem uso mais, tá? Ó, mensagem, vou colocar aqui, ó, é barra info, tá vendo? Barra info é uma documentação que eu mando para o meu cliente. É a informal. E aqui, ó, barra form, que é a documentação formal. Então já está selecionado. Se eu quiser clicar e fazer uma nova mensagem rápida, é só eu clicar no maisinho aqui, tá? Eu clico no maisinho e eu seleciono a mensagem. Por exemplo, olá, seja, olá, seja bem vindo. Pronto, tá? Olá, seja bem vindo. E aí aqui, ó, eu vou dar um nome para o atalho. Seja bem vindo. Vou dar um nome para o atalho. Barra, bem. Beleza? Está salvo. Eu venho aqui em cima, ó, em salvar, tá? Clico em salvar. É muito intuitivo. É muito de fuçar mesmo, tá? Se você quiser colocar um emoji, você pode vir aqui, ó, e colocar um emoji e salvar. Pronto, se você olhar aqui embaixo, é barra, bem. Como que se utiliza isso? Vamos supor que eu venho aqui, ó, e mande assim, ó. Barra. Barra, e ele vai me dar. E é só eu selecionar, barra, bem. E aí ele dá a mensagem. Olá, seja bem vindo. Tá certo? Então, essa é a funcionalidade. Você pode usar para N situações. E-mail, endereço, mensagem que você quer mandar definida para um atendimento específico do seu produto ou serviço. Tá certo? Pronto. O outro negócio muito legal nas ferramentas comerciais é as etiquetas, tá certo? Nós vamos continuar aqui para vocês entenderem como usar a ferramenta etiquetas, tá certo? Então, basta você clicar em etiquetas. E se você perceber aqui, eu tenho já várias criadas. Como que a gente faz? A gente clica aqui, ó, cliente. E você clica no maisinho, tá? Você vem aqui. Vamos pegar o lápis aqui para vocês entenderem. Clica aqui no mais. Beleza? E você clica aqui, ó, nova. Tá bom? Você clica aqui, nova. Ele vai já pôr uma cor aqui. E pronto. A opção dessa etiqueta foi criada. O que é a opção etiqueta? Você clicando nela aqui, ó, não tem nenhum cliente. Mas você pode vir aqui e enviar uma mensagem geral para todos que estiver dentro dessa seleção de etiquetas. Lembrando que eu acho que não existe limite. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma etiqueta chamada inscritas. As pessoas do canal são só pessoas que me chamam no canal através do link lá da descrição. E aí, eu tenho esse grupo aqui. Eu posso mandar mensagem para essas 580 pessoas de uma vez. Observem. Se eu vir aqui em cima, eu conseguir enviar mensagem aqui para 580 pessoas de uma vez. Estão todos dentro aí da seleção de etiqueta. Certo? Então, eu criei aqui uma opção nova e eu vou pegar um contato agora e vou colocar nessa nova classificação. Vou pegar um cliente aqui, novo, que eu não salvei o número desse aqui, tá? Eu vou pegar ele e eu vou pegar aqui, ó, selecionar, tá? E você vai vir aqui, ó, etiquetar conversa. Tá? Etiquetar conversa. Beleza? Clicou aqui em etiquetar, ele vai dizer em qual etiqueta que você quer colocar esse cliente. Então, você vem aqui e seleciona nova e salva. Volta aqui. Vamos pegar aqui em cima e vamos aqui em etiquetas. E vocês vão perceber que em nova tem o cliente que eu acabei de adicionar. Detalho importante. Não precisa nem salvar. A pessoa fica colocada aqui nessa etiqueta. Tipo assim, clientes que estou atendendo. Clientes que eu estou falando. Você vai etiquetando essas pessoas, podendo saber direitinho quem que são essas pessoas que você está conversando e se você quiser mandar mensagem para todo mundo de uma vez. Tá certo? Então, entendido sobre isso, nós vamos falar aqui sobre mensagens favoritas, que é quando você favorita alguma mensagem, qualquer que sejam as mensagens, essas mensagens vão ficar em um único lugar aqui que é mensagens favoritas. Quando falamos de aparelhos conectados, essa opção aqui, tá? Essa opção aqui, ó. Aparelhos conectados, ok? Você vai... No meu caso aqui, já aparece aqui, ó. Aparelhos... Múltiplos aparelhos. É porque eu já entrei dentro do beta. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa região superior aqui, ó. Você vai vir nessa região inferior aqui, e você vai encontrar o seguinte botão. Entrar para opção beta, ou ser beta. E aí, a partir do momento que você for beta, vai acontecer a seguinte situação. Você vai poder conectar em vários aparelhos, assim, igual eu estou aqui. Sem que você não precise estar online no seu celular. Mesmo você tendo estado offline, com o celular desligado. Por exemplo, essa opção aqui, ó. Que é o Windows. Que está aparecendo para vocês aí. Essa opção aqui, ó. Que é o Windows. Ela não depende de eu estar logado no meu celular. Ela fica conectada no computador. Tá certo? Importantíssima essa opção. Facilidade de verdade, tá? Você não precisa estar online no celular. Para ter essa opção logada aí. Em outros aparelhos. Beleza? Enquanto vamos aqui, ó. Em pagamentos. Eu vou deixar para depois, tá? Porque pagamentos eu vou deixar para a gente falar depois. E configurações. Mas configurações é as mesmas situações. Com exceção aqui de ferramentas comerciais do outro WhatsApp. Você tem a conta, conversa. Que aqui, ó. Você mexe na questão do backup e tudo mais. Quando você vem em conversa aqui, ó. Conversa de backup. E você configura tudo aqui certinho. O horário. Se é semanalmente. Se é diariamente. Tá vendo? Deixa tudo bonitinho. Para ficar seguro aí. A sua conta de WhatsApp. E você tem aqui, ó. A opção de link curto. Que é a última ferramenta que eu quero mostrar para vocês. Que vocês veem aqui, ó. Em ferramentas comerciais. Vem aqui embaixo, tá? Uma opção bacana. Vamos falar do link curto primeiro, né? Você clica aqui. Você clica aqui, ó. No link curto. Tá? Clicando aqui. Ele vai te dar esse link aqui, ó. Que basta você clicar e tá copiado. E a pessoa pode inicializar uma conversa com você. Sem que ela tenha o seu número salvo. Por esse link que você encaminhou para ela. Você também pode compartilhar esse QR Code aqui. Tá certo? Vamos voltar aqui. E vamos dar uma olhada em... Ó. Vamos dar uma olhada aqui em Facebook e Instagram. Quando você clica aqui. Você consegue conectar as suas contas aqui. Tá certo? Fica bonitinho aí para as pessoas também conseguirem ver a sua conta que está conectada aqui. E essa opção nova que tem. Eu também vou deixar, ó. Criar. Ó. Criar um anúncio do Facebook. Gerenciar anúncios do Facebook. Dá para fazer por aqui. Mas anúncio no Facebook. Eu só recomendo que seja feito pelo gerenciador de anúncio. Tá certo? Então são essas ferramentas comerciais que eu queria mostrar para vocês aqui do WhatsApp Bustling. Eu espero que eu possa ter esclarecido todas as dúvidas de vocês com relação a isso. Mas vamos lá para o pedido, né? Mais importante. Que é para que você, se te ajudou, se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like. Ativar o sininho. Isso é importantíssimo. Tá certo? Eu quero agradecer por você ter ficado nesse vídeo. Eu espero que tenha ajudado. E se te ajudou, compartilha com mais alguém. Se inscreve aqui no canal. Deixe seu like. E ativa o sininho. Tá certo? Ficando até aqui. Sou muito grato. E de fato, se ficou uma dúvida. Tem uma sugestão. Coloca nos comentários que eu vou atender você. E falar com você com muito carinho. Tá certo? Antes de finalizar, eu quero dar para vocês aqui o bônus. Tá? Que é vindo aqui no meu Instagram. Vocês entram na minha conta aí. Kennedy.tomeu. O link está aqui na descrição. Vocês estão vendo na tela do celular aí. Vocês vão clicar neste local aqui. Tá? Que é o meu link. Tá? Vocês vão clicar aqui no meu link da Bill. E vocês vão ser direcionados para uma página de links personalizada. Tá? E aqui tem os dois bônus que eu prometi para você. Que é você vindo aqui e pegando o seu e-book grátis. Tá? O e-book grátis está aqui disponível para você. É só você entrar, clicar, fazer um preenchimento de um formulário e pegar o seu e-book grátis para começar o seu negócio digital. E fora isso, você vai pegar aqui duas mentorias com desconto de 20%. Você pode clicar e pegar uma mentoria para abrir o seu canal do YouTube. Tá? Através dessa mentoria que é o Renda Passível do Zero. Que é esse cara aqui. E também a mentoria Destravar Digital. Que é esse link que eu acabei de fazer o X para você conseguir estartar e começar o seu negócio digital do zero de maneira profissional. Tá certo? Clica aí. Fala. Me chama no WhatsApp. Fala que viu aqui do vídeo do WhatsApp Buzzneys. E você vai ganhar 20% de desconto no valor dessa mentoria. Tá certo? Eu espero que vocês gostem aqui do bônus. Beleza? Então é isso. Eu espero que esse vídeo ajuda você. Ajude o seu negócio. Ajude a avançar e aumentar as vendas. Conta comigo. Tá certo? Para te ajudar no que você precisar. No seu negócio. Com o seu produto ou serviço. Coloca nos comentários que eu vou ter muito prazer de atender o seu pedido. Beleza? Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho